Eu pergunto, em primeiro lugar, o que é a esquerda, tá? Eu fui aluno do Instituto Social do IFIX, depois fiz mestrado lá, fiz doutorado na UF, também em Ciência Política, e chegou um professor dos Estados Unidos, o Peter Pry, e ele era de direita, né, na concepção da casa, dos alunos, professores, e ele disse, eu não entendo por que vocês me consideram de direita. Lá nos Estados Unidos, eu sou chamado de esquerda. Eu defendo o direito, né, eu não sou homofóbico, eu defendo o direito da comunidade, na época era GLS só, não era LGBTQI+, não. Eu defendo o direito, eu defendo que as pessoas tenham o direito de pegar empréstimo no banco pra financiar a casa, né, eu defendo o direito de que as pessoas se alimentem com alimentos saudáveis, alimento orgânico, né, Então ele fez uma pauta de coisas que ele defendia nos Estados Unidos, e que lá isto era coisa de esquerda. Aí disse, vocês aqui no Brasil são muito presos à realidade, querem saber da questão econômica, da infraestrutura, né, como é que funciona, do que é infraestrutura, do que é superestrutura, de transformação social, de igualdade, né. Esquerda pra vocês é muito diferente do que a esquerda pra nós. Por isso que vocês me chamam no Brasil de direita, quando lá eu sou acusado de ser esquerda, né. Então a partir desta fala, deste professor, eu partei assim, gente, esse pessoal que diz que é esquerda, é esquerda, né, quem usa uma linguagem neutra, né, todas, todas e todes, é esquerda? Ou é apenas politicamente correto? Ou é apenas mais uma pessoa? Quem monta uma mesa e faz questão de ter lá, né, Ah, a mesa, pra ser de esquerda, eu tenho que botar uma mulher, né, um negro, né, um homossexual, né, uma pessoa verticalmente prejudicada, que não pode mais falar, não, né, portanto eu contemplo a diversidade, então eu sou de esquerda, né. Mas ao mesmo tempo em que se fala, né, que se coloca nessas questões e se diz de esquerda, pode estar defendendo, né, políticas contrárias ao mundo do trabalho. E aí quando fala assim, não, porque tem uma mulher na mesa, se não tiver mulher na mesa, ela não é de esquerda. A gente vem cá, se for Margarete Tática, se for Gordemair, e se for Gordemair, se for Benazir Bhutto, se for Indira Gandhi, né, se for Sandra Cavalcante, né, que chegou a ser acusada de lançar moradora de rua no Rio Guandu, Rio Guandu Mirim, né, e chegou até a ter um embate com o Miro Teixeira, ele processou o Miro Teixeira, porque ele falou isso, então se for Sandra Cavalcante, por exemplo, contempla, então o seguinte, o que é esquerda? O que nós estamos falando, né? Então eu parto do pressuposto, esquerda é quem defende o mundo do trabalho, e quem defende as pessoas que compõem o mundo do trabalho. Quem está querendo manter a ordem, defendendo o capital, notadamente o capital financeiro, pode fazer o discurso bonitinho, o que fizer, mas não pode se colocar à esquerda. Então eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é definir esse termo, e está faltando essa definição.